Alô pessoal, como é que você está? Nunca ouviram o resultado de um giveaway com um aspirador por trás? Eu sei, é a nova tecnologia. Então, estou muito chateada com vocês. 57 pessoas a participarem num giveaway. Não estou contente. Deve ser por ser o tema, não é? É pena. Então, vamos sortear aqui o livro. O livro é O Homem Mais Feliz do Mundo. Vamos lá ver. Ok, 57. Como é que é? Start. Vamos ver a quem é que calhou. Já sabem, se calhar, alguém que eu não conheço. Graça Feiteira. Conheço, sim, senhora. Fico muito feliz. Então, olá. Quero participar no sorteio mágico de Auschwitz e o manuscrito de Birkenau. Foram os livros que ela gostou mais do Holocausto, Segunda Guerra. Portanto, Graça. Graça já está há muito tempo cá no canal. Fico tão contente, já sabem. Quando calha alguém que frequenta aqui o boteco. Portanto, pessoal, esta semana vou fazer mais outro, tá bem? Depois digo quando. Nos próximos dias. Amanhã ou quarta faço mais um giveaway, tá bem? E obrigada a todos por participarem. Beijinho.